Rapaziada, nesse vídeo você vai conhecer 4 cartas novas, um novo desafio e vários detalhes novos também E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, agora a gente vai conhecer aí 4 cartas novas, galera, como eu prometi aí, vamos ver agora as 4 cartas novas Vocês já estão vendo aí nesse deck, são 2 lendárias, uma rara e uma comum A primeira lendária ali é a Bruxa Sombria, cara, Bruxa Sombria, que mistério nos aguarda nessa Bruxa Sombria Carta lendária, ela invoca morcegos para tomarem a dianteira mesmo após a morte Se você chegar muito perto, ela mostrará quem manda na parada, irmão Aí ela tem pontos de vida ali, 750 nesse nível 1, né? Aqui é nível de torneio, né galera, vocês estão vendo aí Dano por segundo, 190, ela emite ali alguns morceguinhos, cara O nível do morcego ali é nível 9, tem até o izinho ali, ó Você vai vendo ali, tem pontos de vida do morcego, dano do morcego, velocidade Então ela solta morcegos ao invés de esqueletinhos, galera Agora, como será isso daí, hein cara? Meu Deus, mas isso fica pra depois Vamos lá, o outro aqui, a outra carta, a carta rara Cura, mano, feitiço de cura que muita gente, inclusive eu Já falamos a respeito e agora está confirmado aqui no Clash Royale O feitiço de cura Cure suas tropas para que continuem lutando As tropas aliadas são curadas enquanto estiverem dentro do alcance do feitiço Construções não são afetas? Ah, não são afetadas, claro né rapaziada Bom, a outra carta de carta comum são os morcegos Lembra os morcegos que saem das bruxas sombrias? Esse morcego aqui rapaziada Aqui em nível de torneio, 67 de vida Você vê ali que saem 5 morceguinhos Dano por segundo, 67 4 criaturinhas voadoras e orelhudas Mas não é porque elas tem orelhas grandes que não vão ouvir Quando alguém pedir para pararem de atacar Não vão ouvir para pedir para parar de atacar, né galera? Elas são aí teimosas, não param de atacar, galera E a próxima carta, a bandida Lembra daquele vazamento que apareceu atrás do gigante real? Então, nada mais nada menos do que a carta lendária, a bandida A bandida corre para o alvo e começa um ataque poderoso Enquanto corre, ninguém pode tocá-la A máscara protege sua identidade E dá uns pontinhos extras para ela É isso daí galera Ela é uma tropa de corpo a corpo, mas ela corre muito, cara E na hora da colisão dela, ela também já tem ali uma batida E depois causa um dano E aí ainda causa um dano com aquele porrete, né? Aquele taco de beisebol que parece, né? Bom, uma outra coisa que não sei se vocês perceberam aí Um detalhe Aqui embaixo tem ali para você mostrar a carta em nível de torneio Ela está nível 1 ali, esse morcego agora E aí eu clicando e segurando lá embaixo Aparece a carta, a mesma carta Só como ela sairia em nível de torneio Para você ver se tem muita mudança aí É uma outra melhoria aí que a Supercell fez Meio que oculta, incluiu nessa atualização, né galera? Bom, eu fiz aqui com o Nery uma batalha Para mostrar para vocês a bandida, galera Isso mesmo, a primeira carta a ser liberada Será a bandida Vai ser liberada no dia 24 deste mês, galera E aí eu e o Nery fizemos uma zoeira troll aqui Bem troll, aliás Eu e ele jogando com dois dispositivos Eu com o meu iPad e com o meu iPhone E ele também com o iPad e com o iPhone Jogando nas duas contas, cara Imagina a loucura E aí ele falou Cara, eu vou te trollar Eu vou te trollar E aí na hora que começou ali Que eu já vi que ele meteu uma paulada na minha torre do rei Eu falei Mano, ele só vai vir de feitiço Deve ter algumas cartinhas para defender Mas só vai vir de feitiço E aí ele começou ali a dar porrada Com tudo ali Com os executores Jogando bola Jogando foguetão, cara Foi doideira Mas olha que da hora, cara Você vai vendo ali Muita gente falou Será que dá para derrubar a torre do rei Só com feitiços? Só com foguetão Bola de fogo Relâmpago Veneno Que ele está fazendo ali agora Cara Pode ser que dê A gente vai ver muita coisa diferente Muita coisa ainda vai mudar A gente não tem como testar tudo Porque aqui não tem um multiplayer Não são tantos jogadores Aí que tem o A versão do desenvolvedor, né galera Como a gente está aqui E aí a gente acaba não conseguindo Ver algumas coisas Olha a bandida ali, galera Olha a bandida ali Ela corre Enquanto ela está correndo Ninguém pega ela Não dava bater nela É como se ela estivesse invisível Lembra o que falaram lá atrás Que o fantasma não veio Mas que A funcionalidade dele Podia vir em alguma Carta dessa atualização Lembra disso? Então A bandida Enquanto ela corre Ela se movimenta muito rápido Ela meio que fica invisível Com essa capa Ela corre muito E não toma dano Enquanto estiver correndo Ela corre muito Olha isso daí Ela vai parar Aí ela morreu Mas ela para Prepara o alvo E aí corre atrás dele Ninguém pega ela Enquanto ela estiver correndo Só quando ela parar Então É complicado Vocês vão ver que é complicado mesmo Galera Bom O Nery tentou ali Ir derrubando a minha torre Enquanto isso Tentando derrubar a torre Da esquerda dele Eu com a bandida A bandida correndo ali Para cima do executor E do Espírito de gelo Vocês viram E aí vocês vão vendo ali Toda a dinâmica Olha lá Ela de novo Vamos ver Ela vai correr atrás Da fornalha Olha lá Ela para E aí ela corre E sai a milhão E ela correndo agora de novo Ela muda de posição De um lado para o outro Da arena Muito fácil Ela atua tanto na ataque Quanto na defesa E ela corre demais Então Ela pode ser muito bem Utilizada Atrás de alguns tanques Tá ligado? Como ali ó A P.E.K.K.A. E o gigante E ela tá ali Só que agora Coloquei duas de um lado E uma de outro Olha que doideira E ela começa a bater ali ó Tranquilamente Sem tomar dano né Porque ela tá sendo protegida Pelos tanques E ó Começaram a bater E derrubaram a torre Da direita do Nery Cara Muita loucura né galera Muita loucura E aí a gente acaba derrubando ali ó Clonei no final das contas E levei a última torre O Nery derrubou ali ó Metade da minha torre do rei Mas não conseguiu derrubar totalmente Valeu Nery O canal dele vai tá aqui na descrição Pra quem não conhece E agora vamos falar E agora aí do evento especial Isso mesmo Apesar de ser liberada No dia 24 A carta No dia 24 A carta No dia 17 Nós teremos um desafio É o desafio Da bandida galera Você vai ter aí a possibilidade De escolher cartas E dar cartas pro adversário Da mesma forma Que a gente já faz os desafios hoje Mas Você terá algumas mudanças Como são Essas recompensas galera Se você fizer Duas vitórias Você tem ali Cem gemas de recompensa É assim que você gastou Pra entrar No mesmo desafio Ali Com 4 vitórias 8 mil em ouro Mali com 6 vitórias Você ganha Um baú mágico Com 9 vitórias Você ganha 25 mil em ouro E com 12 vitórias Você vai ganhar A bandida Cara Agora imagina O que vai ter de nego Desesperado Pra jogar isso daqui Vale muito a pena Eu pensei cara Sem gemas Você tem tudo isso daí Cara De possibilidade De você ganhar Você vai ver Daqui a pouco eu vou testar E vou mostrar pra vocês O que você ganha E como é essa forma De ganhar Gemas 8 mil em ouro Mais baú mágico Mais ouro Mais 25 mil em ouro E ainda finaliza Ganhando a própria bandida Que é uma carta A gente ainda Vai aprender muita coisa Sobre ela Eu tenho certeza Que ela vai ser uma carta Muito forte Será que é a nova carta Overpower Do jogo Vamos ver isso daí Na prática né galera Mas que ela ajuda muito E que vai pegar Muita gente aí Com certeza Sabe aquela mosqueteira Na defesa É mano Se ela estiver mirando Num tanque A Cara A bandida Vai destruir A sua mosqueteira Bom vamos lá Vou mostrar pra vocês Como vai funcionar aqui O desafio Porque a bandida Vai aparecer Uma vez Pra um dos lados Aqui ela apareceu Pra mim E aí eu escolho Se eu quero ela Ou não Se eu não quiser ela O adversário Vai ficar com a bandida E eu não vou Ficar com a bandida Então Somente um dos lados Vai ficar com a bandida Se aparecer pra mim Eu posso ter a opção De escolher Se aparecer pro cara Eu não vou nem ter A opção de escolher Ou o cara me dá Ou eu nem vejo a bandida Então um dos lados Vai ter a bandida Um dos lados Vai ter a bandida Todas as batalhas Vai ter a bandida Bom vamos derrubar aqui Vou mostrar pra vocês Como ela funciona Aqui de novo Como ela corre Atrás do alvo Vamos colocar ela aqui Ela custa 3 É pouco elixir E ela vai ser Um suporte Atrás Dos tanques Vai ser muito útil Pra bater Nas tropas Que vem vindo Coloquei um golem de gelo Mas o golem de gelo foi muito rápido Então vamos ver ela correndo Olha o bastão na mão dela Olha o capuz que apareceu Atrás do gigante real Tudo aí demonstrando Que era ela Olha lá como ela corre Mano Enquanto ela corre Ninguém pega ela E na hora que ela aparece Na frente da tropa Aí sim ela toma porrada Mas ela corre muito Se tiver protegida É o que eu falei Dá muita complicação Galera Bom vamos derrubar Essa torre da direita Logo pra gente mostrar Pra vocês Como funciona As recompensas Como você vai ganhar As gemas O ouro O baú mágico A própria bandida Então vamos mostrar Pra vocês Vamos derrubar aqui Com o cemitério Com os servinhos E aí Vou colocar uma bandida Aqui só pra dar uma de louco Vocês vão ver ali ó A bandida lá na frente Ó como ela vai correr Lá na torre Cara Ela para Prepara E some Aí ela aparece Do outro lado já Dando porrada Derrubando tudo Cara É muito louco Essa bandida E eu vou Ficar doido Quando sair Pra pegar ela Quando sair não No dia 17 Tem esse desafio Lançado pra gente E é a oportunidade De você já garantir Algumas bandidas Pra quando ela vier No dia 24 Você já tem Outra novidade Vocês estão vendo aí As batalhas Do desafio Também contam Para o baú Da coroa E também Para o Seu baú Do clã Cara Isso é muito legal Olha lá Vamos adiantar aqui ó Duas Duas vitórias Você já ganha gemas Cai as gemas Na hora Pra você se resgata Ó Com quatro vitórias Aparece ali Pra você coletar Oito mil em ouro Você clica ali E coleta o ouro Na hora E aí o próximo ali É com O baú Mágico Né galera O baú mágico Você A sua recompensa ali De seis vitórias Você resgata ali Na hora Já abre o baú Na hora Cara É muito legal também Ó Ganha até uma cura Ali no meio Você viu E aí o próximo Será com nove Vitórias E aí você ganha ali Mais vinte e cinco mil Em ouro Cara Vai dar muito ouro Isso vai ajudar Demais Cara E aí o prêmio Principal Que é a própria Bandida Deu uma bugada No meu iPhone Eu tive que terminar Gravando no meu iPad Por isso que a imagem Tá maior E aí ó Ganhando A bandida E ainda O baú Que a gente ganha Ó lá A bandida Sendo desbloqueada Pra vocês Assim que A gente conseguir Vitória Doze vitórias No desafio E ainda na sequência Depois de tudo isso Que você ganhou Você ainda abre um baú De doze vitórias Aqui No grande desafio É um grande desafio Né galera Então é isso galera Espero que vocês tenham curtido É muita novidade Por isso que o vídeo Ficou muito longo Mas espero que vocês entendam Que curtam Que deixem o seu like Tá sendo muita loucura Trazer isso tudo pra vocês É cara Hoje são três vídeos postados Ontem foram mais três Amanhã provavelmente Vão ser mais três vídeos Então imagina a loucura Que a gente tá passando Cara Prestigiem o nosso trampo É só isso que eu peço Muito obrigado galera Valeu mesmo de coração Deixa o seu like pra ajudar Se inscreve no canal Porque ajuda demais Tamo junto galera Um abraço Fui Música